Então, a partir disso, nós temos que, de fato, buscar os nossos referenciais. E você sabia que tudo isso que nós estamos aqui propondo a você passa pela questão do autoconhecimento? Será que você se conhece? Para você parar, vamos avaliar como eu estou me comportando, quem sou eu. Então, por isso mesmo, por esta razão, que a nossa convidada de hoje é a minha amiga Maura Cruz. Boa noite, Maura. Boa noite, Ciderle. Olha, é um prazer imenso estar voltando aqui à casa, né? Na presença sua e de Karina, que são duas pessoas que eu admiro, maravilhosas. E nesse programa tem tudo a ver com a gente, né? Simples assim. Completamente. Karina, eu digo muito a gente aqui na brincadeira, porque Maura é de casa. Então, eu dizia algumas vezes para ela, você é a nossa ébica, Margo. Como não, né? Clássica. Atemporal. Pessoal que está em casa já sabe que pode interagir pelo nosso Instagram, que é qual, Karina? Arroba Simples Assim Prog TV. Olha aí a produção, ó. Deixa o recadinho aí, ó. Aqui, meu Deus, eu fico deslocada aqui da distância para estar aqui. Simples Assim Prog TV. Mande seu recado. Obrigado. Desde já, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar sobre autoconhecimento, que é um tema formidável, que puxa tanta coisa, né? Para a gente discutir. Vamos sentar. Vocês estão bonitas e elegantes. Eu fiz questão de abrir descontraidamente com vocês. A gente, todo mundo em pé, né? Que é bem melhor a visibilidade. Mas você que está em casa, não deixe de participar. O programa hoje está incrível, bem direcionado, com um tema relevante. Porque, inclusive, daqui a pouco, o Mauro vai comentar. Nós teremos, agora em janeiro, normalmente todo mundo acha assim, aí, vamos refletir, vamos mudar a postura, vamos melhorar coisas que a gente não conseguiu. Que não é só regime, dieta, não. Às vezes, são coisas da nossa intelectualidade, da nossa mentalidade, né? Isso faz parte. A saúde mental nunca esteve tão em voga, né? Vou usar até essa palavra. Então, Mauro, daqui a pouco, vai falar sobre uma oportunidade imperdível que nós teremos no mês de janeiro, dentro dessa perspectiva, né? Meninas, vamos falar sobre autoconhecimento. Então, Mauro, de propósito, eu não lhe apresentei, não, como se deve. Porque a minha primeira pergunta para você é, Mauro Cruz, quem é você? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque nem eu mesma sei quem sou eu, na verdade. Mas eu estou nessa busca, estou nesse processo, né? De me descobrir, de saber quem eu sou. Mas, para as pessoas e para essa vida terrena, eu sou Mauro Cruz. E, hoje, professora aposentada e atuando como piscanalista, que é uma área que eu amo, que eu adoro. E que, agora, nessa idade, né? Eu estou com 59, vou chegar aos 60 em janeiro. Maravilhoso. Então, assim, nessa idade, a gente procura fazer aquilo que a gente se identifica, que a gente gosta. Que é um propósito de vida, que é uma missão. E, para mim, é trabalhar com pessoas, terapêuticamente. É o que eu amo fazer, também. Você acha que cabem várias missões na sua vida, na sua existência? Você, que, além de ser profissional da psicanálise, você também, que é mãe, né? Tem quatro filhos, que, dentro da individualidade, cada um é bem distinto. E esse desafio de ser mãe de quatro, né? Como tem sido isso, ao longo dessa linha do tempo sua? Tem sido, como você mesmo disse, é um desafio, né? É um grande desafio. Porque eu tenho quatro, tive cinco filhos, né? O primeiro, por erro médico, partiu. E, desses quatro que eu tenho, que eu crio, dois são especiais, têm deficiência intelectual. Então, o desafio é ainda maior. E, respondendo a sua pergunta, eu diria que eu tenho uma missão de vida, né? Que é ser uma pessoa cada vez melhor, que é servir ao outro. E esse servir começa em casa. Para mim, começa em casa. Com meus filhos, com meus familiares, com meus amigos. E se eu conseguir, Siderlei, nessa vida terrena, deixar um legado para meus filhos, para meus amigos, Então, eu cumpri essa grande missão de ser humano, de ser humano. Quando você fala assim, de uma forma muito subjetiva, você tem consciência de que é como se fosse um livro aberto, né? Uma obra que não está acabada. Quer dizer que está implícita a nossa capacidade da aprendizagem constante, inclusive sobre nós mesmos. A gente não aprende só com o externo. A gente aprende também internamente, né, Maura? É. E assim, você falando assim, do externo e do interno, hoje nós vivemos numa sociedade de muita superficialidade, de muita aparência, de muita performance, de muito resultado, de muito olhar para o externo, né? A gente foca muito no externo e, infelizmente, esquece que existe uma vida interna, existe um interior que está nos requisitando o tempo inteiro, está nos pedindo para ser visto, para ser olhado, que é o nosso interior, que é o nosso ser, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente esquece disso e fica voltado para fora, de atender as expectativas do outro, de passar um autoconceito, uma autoimagem que agrada aos outros em função de servir, de amar os outros, de fazer pelos outros e esquece de fazer pelo personagem principal da minha vida, que sou eu, né? Como o próprio Cristo disse, amar o próximo como a si mesmo. E, às vezes, a gente ama demais o outro e esquece de se amar. É, dentre tantas coisas que a internet trouxe para a vida pós-moderna, foram essas redes sociais que tanto consomem o nosso tempo, né? Porque, não só de forma pessoal, mas também profissional, a gente projeta ali coisas que fazem parte do nosso cotidiano e parece que ficou muito mais forte o desejo da autoafirmação, ou da necessidade de aprovação, de aceitação. É um pouco tudo isso, né? Com certeza. E, assim, o mais sério é porque isso você encontra, essa autoafirmação, esse reconhecimento, você não encontra fora de você. Você encontra dentro de você. É no autoconhecimento que você encontra a sua felicidade, a sua espiritualidade, o seu renascimento como ser divino que nós somos. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então, assim, você não olha para isso, você não se volta para dentro de você, e aí você somatiza, você adoece, você se angustia, você tem ansiedade, você tem medo. Então, isso é o seu interior. É a sua subjetividade chamando a sua atenção, querendo ser vista. É você pedindo socorro a você mesmo. Quantos pedidos de socorro nós não temos na nossa vida, e a gente não olha para isso, né? Porque está focado para o externo. E acho que poucas pessoas se dão o direito de conhecer e vivenciar o processo do autoconhecimento, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre uma ferramenta muito interessante. O Mauro vai explicar para a gente do que se trata, porque passa pelo conhecimento das personalidades. Os tipos de personalidades que cada um de nós vai ter a sua própria personalidade. Inclusive, eu nem sei definir a minha, por isso que eu estou em busca dessa descoberta, né? Eu quero, eu já sendo bem redundante, mas eu estou a fim de conhecer. Por isso que eu, assim, de forma muito instintiva, eu trouxe esse tema para a Semana do Natal, que eu acho que é um presente para todos nós poder fazer esse mergulho profundo. Carina Galvão, minha amiga, boa noite. Quem é você? Boa noite. Eu sou um mix de garotas, digamos. Eu sou um mix que, digamos assim, e se for ver pela formação profissional, né? As pessoas dizem, ah, você terminou o turismo, mas você nem trabalha numa agência, você nem trabalha nisso, naquilo. Vêm aquelas cobranças que não existe perfeição na internet. Porque eu terminei o turismo, eu não sou obrigada a trabalhar só numa agência. Eu presto consultorias aos meus amigos, eu convido pessoas, eu divulgo, involuntariamente ou não, né? Influencio, mesmo até quando o meu Instagram não era aberto. Eu sou uma pessoa que ama o turismo, fez turismo, já fez serviço social, e aí? Fiz, gosto, amo, amo trabalhar, como o Mauro estava falando anteriormente, amo trabalhar nesse dia a dia, nessa receptividade de poder conversar com as pessoas. Gosto muito desse calor humano. Tanto turismo, como serviço social, como a minha rotina, na saúde, eu me realizo nisso. Eu estou bem assim. Então, eu sou mix mesmo. Uma TDAH bem, que participa de tudo e está amando ter voltado para a TV. Eu estou muito feliz também pelo projeto. A gente vai fechar a temporada de 2023 avaliando o programa, né? E isso faz parte também da avaliação da gente como pessoa, como profissional. Inclusive, eu estou nesse momento da descoberta do autoconhecimento. Acho que é um processo que nunca termina, mas eu resolvi investigar mais a fundo, né? Porque tenho suspeita também de TDAH, descalculia, questões que me atrapalharam na minha formação, porque eu tentei... Administração. Fazer administração, né? Não consegui concluir. E está tudo bem, está tudo certo. Já fui para a psicologia conversar. E não tem nenhum problema, né? E aí, já me incluo na conversa. Quem sou eu, né? Eu sou imperfeito, fissurado pela vida, né? Graças a Deus, superei... Foram mais de 20 anos de tratamento que me deram condição de estar aqui falando, né? Cantando por enquanto não, porque eu estou com problema de saúde, né? A crise de sinusite afetou minha garganta. Então, eu estou em tratamento, buscando essa melhoria para no próximo ano eu voltar a cantar, fazer aquela abertura nossa de toda quarta-feira. Fora os projetos musicais que eu tenho, né? E aí, passa também por N questões de aceitação dos talentos que a gente tem, a gente pode divulgar e a gente procura fazer, mas isso está direcionado a quê? Então, como o meu dom musical, eu resolvi, senti, né? Eu tive um discernimento de que tudo que eu faço com música é direcionado, dedicado à causa social, né? Eu não vou ser aquele artista de bazinho, até porque eu não toco instrumento musical. Então, eu estaria sempre dependendo de um colega artista músico para tocar um piano, para tocar um violão. E eu não tenho essa técnica, não tenho essa habilidade. Realmente, a minha coisa toda é cantar. E isso é muito significativo, porque poucos fissurados têm reabilitação total de voz. Para cantar. Para falar, imagine para cantar. Então, no evento que eu fui a São Paulo esse ano, em junho, no dia 24 de junho, que é a Lente de São João, é o Dia Nacional dos Fissurados. Então, eu tive a oportunidade de fazer um show de forró lá no evento, e foi uma experiência incrível, né? Para a minha vida e para quem estava lá também. E conheci outros fissurados também, cantores. Então, foi muito especial. Mas, falando em fissurados, hoje nós temos o quadro Fissurados pela Vida. Eu vou chamar agora a produção nesse primeiro bloco. Eu quero também apresentar, né? Para quem está em casa, a nossa fissurada, Alida Mendes, desta semana. Vai lá! Olá, gente! Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Alida Mendes, tenho 36 anos, sou natural de Maceió, Alagoas, porém moro em Mossoró há mais de 25 anos. Tenho formação acadêmica em ciências contábeis e também um curso técnico em enfermagem. Além disso, faço trabalho voluntário para a nossa querida APAFINS, a Associação de Paz e Amigos Fissurados do Estado do Rio Grande do Norte, no qual eu, nosso amigo Ciderlei, também fazemos partes. faço trabalho voluntário para a operação Sorriso Brasil. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho um prazer e dedicação em trabalhar pela causa do fissurado. Assim como o fissurado, eu posso dizer que o fissurado vai estar sempre em constante reabilitação. E a minha reabilitação hoje são por eles, são por novos pacientes. O meu trabalho é entender o que o outro está sentindo, é entender o que ele quer de verdade, porque nós sabemos onde dói, por que dói, o quanto dói. E eu amo fazer parte dessa reabilitação. Hoje, meu esposo, Alan, ele também trabalha comigo de voluntário, sempre está comigo em busca de melhorias para a vida de alguém. E esse legado também, eu quero passar para o meu filho, para que ele cresça sabendo o que é o amor, o que é o carinho, o que é a caridade, e o que é de verdade a razão de viver, que é ajudar o próximo. Então, gente, é isso. Foi um prazer dividir um pouco de mim para vocês. Meu amigo Ciderlei, meu irmão, meu compadre, o lindo do Gael. Um beijão. Ai, que maravilha. Finalmente, eu consegui trazer o depoimento de Alida, desde quando o programa começou, que eu pedia, né? Mas ela é uma mãe super ocupada, porque Gael não é mole não, viu? É um menino danado, muita energia. Que consome essa mãe, literalmente, viu? Ela é uma super mãe. Eu tenho muito orgulho da história dela, porque ela tentou ser mamãe outras vezes, não concluiu a gravidez. E pela terceira vez, aí Deus abençoou, ela fez um tratamento. E tinha que ser o nosso Gael, né? Então, eu sei que ela está assistindo lá em Mossoró. Um beijo, amo você. Alan, Gael, toda a sua família, ó. No meu coração, vocês são minha família também. A partir do momento que a gente é padrinho, né? Fica, vira membro da família. Cria um vínculo. Karina, temos recados aqui. Olha, quem se comunica aqui pelo nosso Instagram é Galega. Um abraço, Galega, para você. Boa noite. O programa hoje está show. Eu, como sempre, estou ligadinha. Cada programa, o tema é melhor que o outro. Vocês arrasaram. Ciderlei, Karina, adoro. Muito obrigado, Karina. É, Galega. Karina, me atrapalhei agora. Para saber se você tem recado aí também. Tenho recadinho. Rosinha já fez até um print, colocando Maura Cruz. Assistindo o programa. Obrigada, Rosinha. Sempre acompanhando. O pessoal do Sabor Real, porque daqui a pouco tem um videozinho do que eu aprontei por lá. Tem novidade para vocês que estão aí em casa. Tem a ver com a receita, né? Já vou dizer, porque vocês já estão aí para não sair da sala. Deixa eu ver aqui. Margarete, amiga minha. Estão indo para o... A galera está aí, Ciderlei, para o pavilhão Natalinho, daqui a pouco. E já estão ligadinhos aí no esquenta, em casa, se arrumando, bebendo alguma coisa. E assistindo o Simples Assim. Beijo grande. Assim está bom demais. Eu mando um abraço para a Rosinha. Eu vi o print que ela fez assistindo o programa. E nós temos uma audiência fantástica. Eu vi o Mauro. Porque grande parte do nosso público, muito interessante, é o pessoal com certa faixa etária que não necessariamente usa as redes sociais. Então, por onde eu passo, muita gente me passando esse feedback. Que acompanha o programa, mas não interage pelo Instagram. Porque certamente não gosta muito de usar. Então, são pessoas com a idade mais, pessoas maduras, adultas, até idosos também. Porque a gente propõe realmente uma discussão em torno de um tema que é recheado de convidados. Para que a coisa fique mais rica e educativa. Parabéns. Falando nisso dele, Dona Elisete, mãe de Carla Patrícia, nossa amiga, já que você falou em idosos. Ainda bem que você lembrou, viu? Toda semana, desde que começou o programa, eles adoram assistir. Porque eles eram viciados nas novelas, mas agora eles ficam assistindo Simples Assim. Obrigada. Então, um abraço para a mamãe e para o papai de Carla Patrícia. Dona Elisete. Nossa amiga de infância, né? Bom, produção, vamos chamar o intervalo comercial. E rapidinho a gente volta. Tem entretenimento, música e diversão. No jornalismo, muito mais informação. Esporte, entrevista e notícia todo dia. De primeiro mundo é a nossa tecnologia. Na TV, hoje a gente se vê Na internet, fibra ótica pra melhor te atender Eu quero a qualidade que a minha família merece Eu tô ligado na City TV E a TV e a internet tem Na TV, hoje a gente se vê Na internet, fibra ótica pra melhor te atender Eu quero a qualidade que a minha família merece Eu tô ligado na City TV E a TV e a internet tem Na City TV E a TV e a internet, entretenimento e informação sempre perto de você Assinar o outro e assinar o outro, também ganha Economizando assim, fica fácil sobrar dinheiro para você fazer o que quiser Participe! Participe! Supercombo do assinante É só na City TV e internet E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom demais Já estamos de volta É o programa simples, assim, ao vivo Toda quarta-feira Toda quarta-feira aqui pelo canal 4 da City TV e internet Pra todos os assinantes de Acarida e Currais Novos Em breve Santa Cruz, se Deus quiser 2024 já tá chegando aí E a gente trouxe para a semana do Natal O tema do autoconhecimento A gente já vinha no primeiro bloco conversando sobre isso Com a nossa convidada Maura Cruz E aí Eis que surge o Enneagrama, né? O que vem a ser o Enneagrama? A Maura vai falar sobre isso Porque vai, de fato, nos dar a oportunidade de conhecer os tipos de personalidades, né, Maura? Olha, o Enneagrama, na verdade, é uma sabedoria milenar Existe há mais de 4.500 anos E é um símbolo, Enneagrama Quer dizer, é um gráfico com nove pontas E cada ponta tem um tipo de personalidade Então, ela tem uma contribuição O Enneagrama tem uma contribuição dos padres do deserto Que foram os primeiros monges do cristianismo E eles foi quem começaram a colocar Essa parte humana, psicológica, mais humana Da espiritualidade no Enneagrama Que o Enneagrama antes era cosmológico Ele explicava as leis do universo Então, é um símbolo que explica as leis do universo São três leis E as leis matemáticas naquela época Que há 4.500 anos atrás A matemática era sagrada, né? Tudo passava pela matemática Por isso que tem os números no Enneagrama E ele colocou os vícios Os pecados capitais que tem no Enneagrama E na década de 60 Um psiquiatra e um psicólogo Eles colocaram O conteúdo da psicologia também no Enneagrama Foi aí que surgiram os tipos de personalidade Antes era assim O monge Evagrio, ele pensou Se o Enneagrama explica as leis do universo O que acontece no universo Então, deve explicar também o que acontece Na natureza humana No interior do homem Então, foi a partir daí que surgiu Os pecados capitais, digamos assim Que hoje são conhecidos como pecados capitais Que fazem parte também do Enneagrama Então, cada tipo de personalidade Tem uma ideia sagrada Tem uma virtude E tem uma paixão Que é considerado um vício Que é aquilo que a gente repete automaticamente Faz parte da personalidade Cada tipo tem um Não é difícil compreender Porque já que somos filhos do Criador E ele também criou a natureza O homem tem relação direta com a natureza Isso, exatamente Então, de fato, o Enneagrama Lá no passado, pelo que você explicou Teve uma característica mais cosmológica Mais física, né? Mais ligada ao espaço, né? A natureza Isso, ao universo E com o tempo Veio essa compreensão de vincular Aos seres humanos, né? Isso, a natureza humana É isso mesmo? Isso mesmo, a natureza humana E na década de 60 Oscar e Chasso E Naranjo Eles colocaram aí Os conteúdos da psicologia No Enneagrama Foi aí que surgiram As personalidades Os tipos de personalidades Os padrões de comportamento De cada tipo Segundo a psicologia Aí tem todas as Vertências da psicologia Todas as abordagens da psicologia Que são várias Elas estão presentes No Enneagrama É como se fosse, Maura Um olhar Holístico Isso Sobre o indivíduo É isso mesmo? Exatamente Um olhar Holístico E quantos Tipos de personalidades Existem? Existem no Enneagrama São nove tipos De personalidade Aí você pode perguntar assim Mas, Maura São nove Quer dizer que só existe Nove tipos de pessoas? Não Não é isso Não existe nove tipos De pessoas Até porque não existe Nenhuma pessoa Igual a outra Existem assim Padrões energéticos Padrões de comportamento Que são comuns Às pessoas E são nove padrões Que são presentes Na vida dos seres humanos Só que esses padrões Não é só aquelas Características psicológicas Tem também os instintos Que aí cada tipo Tem três instintos Então daí você Em um tipo De um a nove Então digamos Tipo um Tem o tipo um Esse tipo um Tem subtipos Que é decorrente Dos instintos Que foi um conteúdo Da psicologia Que foi para o Enneagrama Aí você já tem Vinte e sete tipos Aí esses vinte e sete tipos Eles vão se multiplicando E no fim Fica mais de cem Padrões energéticos E comportamentais Para serem distribuídos As variações Que podem ocorrer Isso Isso me lembra Um pouquinho O horóscopo Tem relação Ou não 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 tem nenhuma Relação com o horóscopo Não Ok Nenhuma Karina Alguma pergunta Alguma curiosidade Tem Falando na formação Aí eu lembrei Porque por exemplo A gula está presente Em mim Isso E existem vários E as pessoas Podem ter Mais pecados capitais Juntos Por exemplo Tem um tipo Tipo 8 Que ele tem a gula Como uma paixão Mas não é essa gula Que a gente conhece De comer Não Sim É a gula No sentido de excesso Tudo que esse tipo Vai fazer É com muita intensidade É tudo em excesso Se vai falar O tom é mais alto Se vai agir Tem que ser de imediato A gente bem expressiva Paciência pequenininha É muito de ação Muito de 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 fazer De enérgico Fazer Fazer Depois É que pensa No que fez Primeiro faz Pode se arrepender Então é gula Nesse sentido No sentido de Excesso Que não é nem gula Agora Eu me lembrei É luxúria É outro termo É luxúria A gula já é do tipo 7 Que é a gula de prazer Aquelas pessoas Eu tenho um filho Que é tipo 7 E eu tenho um tipo 8 Também Não Não tem a ver Com comida É a gula de prazer São aquelas pessoas Que buscam prazer O tempo inteiro Que estão aqui Numa festa E já pensando Na outra festa Em outro local Que tira férias Já pensando Nas próximas férias Pra onde vai Então são pessoas Que ficam mentalmente Planejando Prazeres Momentos agradáveis Essa é a gula A gula de momentos Com ansiedade E mais por coisas boas Por coisas boas Por coisas agradáveis Por coisas prazerosas Mas assim Cada tipo Tem uma paixão Mas também tem Uma virtude Tem uma ideia Sagrada Que faz parte Da essência De cada um Dessa essência divina Essa paixão Faz parte Da nossa personalidade Que é humana Nós somos humanos Então nós somos Permeados de Defeitos De vícios E temos também Uma essência divina Em nós Que nos traz Virtudes Que nos traz valores Que nos traz Uma ética Pra se viver E nós devemos Transitar Entre esses dois Entre essa humanidade Abraçar essa humanidade E conhecer Essa essência divina Que existe dentro de nós Pra que a gente possa Servir aos dois Atender aos dois É Quando você fala Sobre o Enneagrama Tem tanto conhecimento aí Que a gente não sabe Né Karina Então por exemplo A gente se conhece Ou acha que se conhece E na verdade Nem tanto Porque Isso inclusive Me remete A janela de Johari Né Maura Janela de Johari São quatro campos Né Aquele campo Que a gente Se conhece Aquele campo Que a gente Não se conhece Né Aquele campo Que as pessoas Acham alguma coisa De você E você sabe Que as pessoas conhecem E você não É E aquilo que as pessoas Conhecem E a gente sabe Que elas conhecem Então São quatro variações Né Maura É E eu acho que É um encontro Consigo mesmo E aí eu quero que Maura É Falando ainda sobre O Enneagrama É Isso é uma Oportunidade É uma ferramenta Que nos leva Ao autoconhecimento Né Olha Deixa eu só Só retomar aqui A janela de Johari Eu tenho até Uma imagem aqui No celular Tá Que Como você falou Se você mandar Pra mim Eu consigo Que Ranieri Mostre Pronto Nem que seja No terceiro bloco Que a gente tem tempo ainda Pronto Deixa eu mandar pra você Manda pra mim Que eu mando pra ele Isso E a gente vai comentar Isso Já Já que você falou Enquanto você manda pra mim Eu quero mandar um alô Quero mandar um abraço Pra Paula Pronto A mãe de Paula Que ela se comunicou aqui Hã? A mãe de Paula Bem especial É Mande um alô Pra Giselda Dona Giselda 88 anos Da VPA Desde que começou Todas as quartas Ela assiste o programa É fã de Maura Cruz Dona Giselda Olha Beijão pra senhora Saudade Tô devendo visita Me desculpe Eu quero mandar um abraço Também pra minha amiga Cíntia Souza Ela que estreou o programa dela Toda terça-feira Cíntia Souza E as estrelas Né? Mais um programa Na casa A gente tá muito feliz Com a nossa programação local Temos o Márcio Costa Na segunda-feira A Cíntia Terça-feira Eu e Karina Quarta Quinta-feira A gente tá esperando Um projeto Que tá aí Pintando Aliás Tem mais de um Projeto Concorrendo aí Pela quinta-feira E na sexta-feira Magno de Castro Então é bom demais É o nosso povo Aparecendo Toda semana Pra você Isso sem contar Com a programação diária Né? Que tem o TV Cidade Tem o Repórter Seridó Temos o Gilvão Henrique No sábado Temos o Nossa Terra na TV Então é a nossa TV Local Em crescimento Isso me envaidece Bastante Tenho certeza Que papai Tá muito feliz Acompanhando Passamos o mês De novembro Comemorando A gratidão Comemorando O aniversário dele O aniversário Da empresa Nós estamos Com 31 anos Indo agora Pra Santa Cruz Então tudo isso É motivo de orgulho Pra gente Né? Karina Tem alguma dúvida Algum recadinho? Tem um recado Vou passar o arquivo De Mauro Pra Ranieri Pra dar tempo Da gente mostrar Tá? Certo Da Guia Souza Que tá assistindo Beijo grande Sempre assiste também Ela é agente comunitária De saúde Da minha galera Da saúde Deixa eu ver aqui Janieri O pessoal O pessoal Da Baú do Maruxacom Inácio Soares As senhoras Que acompanham o programa Beijo grande Morro de medo De esquecer nomes Então vou mandar Pra rua inteira Melhor, né? Já passei pra Ranieri Ver se a gente consegue Mauro assim Um pouquinho em cima Mostrar pra você Comentar sobre Mas você fez uma pergunta Né? Foi Repita aí a pergunta Porque eu fui Pra imagem da janela E É, nós já tava falando Sobre a janela De Johari E antes eu perguntava Se Por exemplo O horóscopo Teria alguma relação Mas você já disse que não E no Enneagrama A gente estuda São três etapas Na verdade O curso básico De Enneagrama São três etapas Na primeira etapa A gente estuda Os tipos de personalidade O que é isso? São aqueles padrões De comportamento Que nós temos Que nós repetimos E na maioria das vezes Eles são inconscientes A gente não tem Consciência De por que Que eu sinto Tanta raiva Por que Que eu tenho Tanto medo Por que Que eu sou Tão insegura Por que 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 as coisas Me irritam tanto Por que Que eu projeto Tanto Por que Que eu me magoo Tanto Então são Questionamentos Que a gente se faz E não sabe o porquê E nessa primeira etapa A gente vai conhecer O porquê Então a gente começa Com os três centros De inteligência Porque o ser humano Ele é um ser De ação De pensamento E de sentimentos Nós somos São as inteligências Emocional A inteligência instintual Que é de ação Da inteligência prática E a inteligência racional Que é mais mental Então são tipos Que tem características Mais mentais Mais emocionais Mais instintuais Que se diferem Mas todos nós temos Características De todos os tipos E temos características Das três inteligências Nós atuamos Nas três inteligências Maura Como é que a gente Se especifica Digamos Como é que eu lhe encontro Você atende Em algum local Para eu entender A janela de Jorra E todo esse eneagrama Olha Eu estou Atualmente Eu estou atendendo No consultório Da minha amiga Isabel Rocha Quero mandar um beijo Aí para a Isabel Eu atendo No consultório De Isabel Na quinta-feira Tarde Na quarta-feira Tarde Quinta pela manhã E sexta Aí o contato É comigo mesmo E online Hoje eu tenho Os atendimentos online Atendo pessoas Inclusive Que moram em Portugal E de outros estados Aqui Hoje com o atendimento Online Expandiu muito Não é Maura Muito O alcance Para fronteiras Os pacientes Mesmo distantes Isso Pronto Temos a janela De Johari Aí a disposição Pronto Vamos comentar Olha Essa janela De Johari São dois psicólogos Que criaram E aí você tem Digamos assim Um retrato De um autoconhecimento Nós temos Essas quatro janelas Em todos nós O eu Aberto Esse eu aberto É o ego É o que a gente mostra É o que é consciente Aquilo que eu sei Aquilo que eu faço Aquilo que as pessoas Vêem em mim E que eu também vejo É o eu aberto Tem o eu Desconhecido Né O eu desconhecido Que as pessoas Eu não conheço Mas as pessoas Conhecem Vê esse lado As pessoas veem em mim E eu não vejo Né Tem o eu secreto Que aí Eu não Demonstro Eu não revelo É secreto É o meu eu secreto Mas a gente sabe Mas eu sei Bom Só que é um eu secreto É meu Não mostra Só eu vejo Os outros não veem O eu desconhecido Os outros veem Eu não vejo E tem o eu cego Que nem eu vejo E que nem os outros veem Que é o inconsciente Que é o que nos comanda Na verdade Olha aí Foi ótimo ilustrar Foi muito bom ilustrar Porque eu falei errado Eu acho que teve duas Uma coisa ou duas Que eu falei Equivocadamente Quando eu falei Da janela de Johari Com a ilustração Ficou melhor Da gente compreender E você explicando Pois é Então assim O autoconhecimento Ele nos revela Coisas que a gente Não sabe sobre a gente mesmo E aí por exemplo No A gente vai mostrar Eu quero No terceiro bloco A gente vai mostrar O cartaz Do workshop Que vai ter presencial Do Enneagrama em janeiro Porque eu vou querer Que você fale mais Especificamente Porque eu entendo Que vai ser uma oportunidade Por exemplo Eu vou ter Esse conhecimento No workshop Vai Do workshop Eu costumo dizer Que essa primeira etapa Do Enneagrama Eu sou psicanalista Atendo há mais de 20 anos Em consultório Com psicopedagoga clínica Depois eu deixei Fiquei só com psicanalista Então assim Essa primeira etapa Do Enneagrama Ela equivale A um ano de terapia Por quê? Porque em 15 horas De curso Essa primeira etapa É teórico Você vai ver Ali descrito O seu jeito De atuar no mundo A sua maneira De se expressar A sua personalidade Então você vai ver Coisas que você sabe Que são características Suas Que como está Na janela de horário Eu sei É o eu aberto São características São habilidades São talentos Mas você também Vai ver coisas Que você não sabe De você E vai também Saber o porquê De muitos questionamentos Que você se faz E não encontra respostas E você vai ter lá As questões centrais Da sua personalidade E das outras personalidades Agora sim Eu não posso Dizer A sua personalidade É tal A personalidade De Karina É tal Só a pessoa Nem como profissional Eu tenho essa autoridade Só quem faz É quem pode dizer A minha personalidade É tal Só a pessoa Que se reconhece E para isso Ela tem que passar Pelo processo Para isso Ela precisa passar Pelo processo Pois segura aí As informações Que a gente vai Para o terceiro bloco Já Mas Karina Está na hora De você chamar O quadro Que é sucesso Viagens e turismo Né É Tinha tudo a ver Escolhemos a gastronomia Pelo tema de hoje Próximo As festividades natalinas Ao autoconhecimento A Deus Né Então O presente Vocês vão receber agora Quem está em casa Para fazer na ceia de natal Eu fui até o restaurante Da cidade Estou dando um spoiler Todinho Mas eu vou dizer E foi muito bem recebida Por Gustavo Por Neide Tem muitas novidades Corra a gente Está muito bem servido E Pega o papel aí Em casa As donas de casa Pega o papelzinho Para anotar Porque a receita É show Vocês vão conferir agora No Viagens e Turismo E o Viagens e Turismo De hoje Traz a super dica Na área de gastronomia Porque o que não falta Em Curras Novos É a área de restaurantes E hoje viemos conferir Diretamente Da pizzaria Sabor Real Que também é restaurante A cada dia cresce E aumenta o leque De serviços E ofertas Na área de Comida E bebida E essa vista Incrível Duvido que outro restaurante Aqui em Curras Novos Tenha Vocês vão Poder aproveitar hoje Da super dica De Neide Que vai dar pra vocês Uma receita maravilhosa Pra vocês testarem Aproveitar agora Na ceia natalina Já que esse final de semana É o Natal E esse novo espaço Da pizzaria Sabor Real Que também é restaurante Nesse piso E está montando Eventos corporativos E essa parte aqui De restaurante Já está funcionando Para empresas E para confraternizações Quem nos já ouviu Falar em Neide Bolos Competência Dessa culinarista É incrível Então Ficou nas mãos dela Hoje A super missão Ela vai dar uma dica De comida Para a ceia Natalina Boa noite Karina Sejam todos bem vindos Eu separei uma receita De salada Prática Que vai harmonizar Muito bem Com o peru Chester Com aquele filezinho O molho madeira E nós vamos acompanhar Essa receita aqui Fiquem ligadinhos Ela tem três passos Certo? Eu vou começar com o molho Porque uma salada Sem molho Não existe Então eu vou fazer Uma marinada Pode ser feito No forno Pode ser feito Na frigideira Eu vou fazer Na airfryer Muito mais prática Ainda muito mais rápido Acessível Coloquei o azeite O alho O orégano A cebola Bastante cebola Porque tem que dar Um sabor Irresistível Já está com cheiro Aqui Se vocês pudessem sentir A pimenta A pimenta do reino A gosto Eu como eu gosto Então Capricha Capricho E uma pitadinha de sal Porque os outros ingredientes Já vai ter Bastante sal Então Viu? Vamos aqui Vou colocar na airfryer Cinco minutinhos Potência de 200 Cinco minutos Na airfryer Potência de 200 Para marinar Para acompanhar Esse prato maravilhoso Que é uma massa Você daria outra sugestão Para colocar junto Desse macarrão delícia Alguma bebida também Que fica bacana Que casa bem Com esse seu prato Sim, com certeza Ele como ele tem Proteína Que pode ser Também pode usar O camarão Pode usar frango Pode usar Lascas de Bacalhau Então ela fica completa Então se for um peixe Aves Um vinho branco Se for carnes vermelhas Um vinho tinto Vai super bem Isso E aqui no espaço Do restaurante Já tem esse vinho aí Já tem a bebida certa Para o seu prato Vocês também podem vir Para cá Encomendar esse cardápio A Neide Ao pessoal aqui Do restaurante Aproveitando a oportunidade Nós vamos estar com ceia Vai ter o buffet de ceia No espaço O térreo Então sintam-se convidados Para participar Vai ser um cardápio Bem elaborado Naquela qualidade Que vocês conhecem A gente abre um pouquinho O airfryer Para dar uma olhada Ele já está bem marinado A cílula já está bem hidratada Que é pouquinho Está no ponto E agora Segunda etapa Depois de tudo marinado Vai fazer o que No liquidificador A gente vai processar Esse molho Junto com o creme de leite A gente tem que usar Um creme de leite De boa qualidade Por causa da cremosidade E por causa do teu De gordura também Quando começar a dourar Já pode desligar Tá certo? Pode liquidificar De dois a três minutinhos Isso tudo Que você já está trazendo Aqui para o próximo Do liquidificador O que é que vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer A junção De todos os ingredientes Depois colocar esse molho E preparar Para a gente degustar Melhor parte Melhor parte O pessoal que está em casa Vai ficar com inveja Mas estão aprendendo Para fazer aí na ceia É muito simples É muito, muito simples Vou explicar O macarrão Você pode Aqui eu tenho 250 gramas De macarrão Serve bem quatro pessoas Eu fiz o cozimento dela Oito minutos Como está na embalagem Em dois litros de água Pode colocar o sal É quase o ponto Da água do mar Que a água de massa Tem que ser salgadinha É, isso E quando eu escorri Eu coloquei um fio de azeite Para ela não grudar Por causa do amido Certo? Coloquei a massa Agora o presunto Como eu falei anteriormente Você pode estar substituindo Para qualquer outro tipo De proteína que você goste Super prático Tudo que tem em casa E você de casa Vai poder fazer E é uma Uma sugestão Que Ela rende bastante Você está vendo? Muito Só a proteína Já era 250 gramas Não é isso? Tudo junto Vai dar Para bastante pessoas Quem é louco Para o macarrão Que está em casa Eu tenho certeza Está babando Bem diferente Agora vamos começar Vou dar um ninho aqui um pouco Mexe bem, é isso? Mexe bem Olha que lindo Olha esse colorido Dessa massa E agora Eu vou colocar a maionese Uma maionese também De boa qualidade Light se a pessoa quiser colocar Isso também Pode ser Pode usar também Substituir o presunto Por blanquete Por peito de peru Fica a sugestão A massa também Pode ser qualquer tipo De massa O parafuso Sem glúten Também Que já tem no mercado Então imagina aí Olha que maravilha O grande finale Agora o molho Olha como ele Olha só A densidade desse molho A cremosidade desse molho Ai Deixou raspar aqui Tudoinho Para descer Para ficar a massa Bem molhadinha Acho que vou ficar aqui Todos os dias Até o dia do Natal Todos os dias Da ceia Já estou aqui com o Neide Ajudando a ter cozinha dela Seja muito bem-vinda Olha aqui Que maravilha Eu estou usando A cebolinha E o coentro Mas quem gosta de salsinha Pode usar também Tá É porque eu sou um amante Do coentro Minha gente Olha que maravilha Que maravilha De sugestão Para sua ceia de Natal Um complemento maravilhoso Prato pronto Cheirosíssimo Tenho certeza Tá delicioso E você vai falar pra gente O tempo de duração mesmo Exato E outros detalhes Isso Vou falar assim Esse prato Ele ficou no custo De 53 reais Então serve Depois que você faz Toda a mistura dos ingredientes Ele serve tranquilamente De 8 a 10 pessoas Tranquilamente E outra coisa É um complemento maravilhoso Como eu falei antes Carnes Peixes Camarão Bacalhau Tudo que você desejar O chester também Isso Isso aí Acessível demais Já essa acessibilidade Eu gostaria de saber O que faremos Para te encontrar Onde a gente Contactar seus serviços Contratar Karina Hoje 80% dos meus atendimentos Pelo Instagram Então o meu Instagram Neidebolos e Buffet Eu trabalho também Com a minha parte Também de Buffet particular E tem uma parte também Da confeitaria Que eu acho que Muita gente me conhece Com a parte da confeitaria Então Depois que eu me formei De gastronomia Eu resolvi ingressar Porque quem me conhece Sabe que é uma paixão Que eu tenho Por cozinhar Então Espere que só venha Coisas boas por aí E muito obrigada E gratidão Por todas as minhas clientes Não podia deixar De agradecer a vocês E também primeiramente A Deus Beijos Boa sorte Neide Nessa nova empreitada Obrigada por apimentar Incrementar Esse Natal Essas festividades Aqui hoje Com o programa Simples Assim Obrigada por apimentar Viagens de turismo Também é comida Que é gastronomia E eu agradeço imensamente Pela receptividade E quero dizer pra vocês Divulgar Que Neide Era especialista Em bolos Inicialmente Formou-se em gastronomia E agora Ela está atuando Fazendo eventos corporativos Com fraternizações Ela está com a parceria Com o Katzon E esse ambiente Lindíssimo Que nós mostramos aí Pra vocês Como mais uma opção Pra nossa cidade Inclusive hoje Vai estar Funcionando Vai estar aberto Vai estar com Eles fizeram Um sistema De Camarotes E lá em cima Dá um camarote Escândalo Para essas festas Para os próximos eventos Que acontecem com o Rajon Vocês vão conferir aí Então agradeço imensamente Ela está com o cardápio variado Ela faz massas Faz muitas outras coisas Neide Ela assumiu esse papel Lá embaixo Já tem outro chefe de cozinha Tem a pizzaria Tem a parte de sushi E o leque Cada vez que se passa Está mais extenso Da pizzaria Sabor Real Então esse ambiente Fica lá Agradeço de coração Gustavo O proprietário Cátio Jaciene E todos esses empreendimentos E muitos outros Sejam sempre bem-vindos A nossa cidade Ao nosso turismo Para absorver A nossa demanda Tanto da população Como de visitantes E a gente vai conversar aqui Pato de luluzinha Vamos estender Com Maura Em relação a receita Eu escolhi a receita Porque vai ter a ceia E que você pode fazer em casa Vendo que é acessível Vendo que você pode mudar Você pode fazer com chester Pode fazer com camarão E com outras coisas E Maura eu achei tão interessante Eu nem sou dona de casa Mas às vezes tem essas festinhas Americanas, digamos Que a gente leva Cada um leva o prato E esse daí está interessantíssimo Para levar Para agregar mais Olha, e eu amei Até porque agora Eu estou dona de casa Então assim Cozinha não é o meu forte Mas com essa receita aí Pode ter certeza Eu vou agradar E vai ser um sucesso E essa dica Delícia Essa dica do azeite Eu não conhecia, Ciderley Olha, agora eu já sei Porque quando eu faço O macarrão Fica aquele grudento Agora eu já sei Como não grudar mais Olha aí Que coisa interessante, né? Espero que o pessoal de casa Tenha curtido Anotado Acho que deu tempo Carina avisou Isso, que deu tempo Se Deus quiser Anote aí a dica Que vocês vão poder Inclusive o programa Vai ficar no YouTube Vocês podem assistir novamente O programa Para pegar a dica do quadro Viagens e turismo Quando chegar no comércio Quando chegar no comércio amanhã O pessoal Eu vou na loja da guia Às vezes Devolver a roupa E aí vão Carina, receita Então Peguem aí no YouTube Mas eu lembro De muita coisa Se não Vão ter que procurar Neide Contratar os serviços dela Para ter essa E muitas outras lá Bom, a gente vai chamar Um intervalo comercial Bem rapidinho E na volta já Em clima de despedida Para a gente Divulgar, Maura A programação do workshop Que vai ter em janeiro E ainda chamando O último quadro Minuto do assinante A gente volta É rapidinho Retrospectiva 2023 Notícias que marcaram o ano Vamos relembrar os acontecimentos De nossa região Fatos que deram o que falar 29 de dezembro A partir do meio-dia No canal 4 da CIDES TV A CIDES tem a programação Que você gosta de ver É só ligar no canal 4 Para assistir as mais variadas Atrações da sua TV local Que aos poucos Vai se tornando também regional Matérias Quadros Coberturas Entrevistas Variedades É jornalismo Esporte E entretenimento Feitos com o nosso jeito especial De contar as histórias Do povo Dos lugares O nosso dia-a-dia Registrado em nossas lentes Seja na cidade Ou até mesmo no campo Se liga na CIDES TV Internet Canal 4 A sua melhor programação Está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta, é o programa simples assim das quartas-feiras Que você já aguarda, já conhece Confere o tema da semana É muito bom esse encontro, né? Eu quero mandar um abraço para todos os assinantes que estão em Acari Sexta-feira vai ter um alto de Natal lindíssimo Que a gente já está atento, né? A Cid vai retransmitir, com certeza Mandar um abraço para todo mundo de Curras Novos Hoje tem festa, né? É o pavilhão natalino As pessoas já estão indo para as mesas Nesse horário, já passamos das 20 horas E vamos concluir o programa com o terceiro bloco Karina, antes que você mande Quero mandar também um abraço para o pessoal do Sabor Real Muito obrigado por nos receber E quero aqui registrar a audiência de Janiele Galvão Que você sabe que ela não falha, né? Não, toda quarta ela assiste Prima de Rayane do Turismo também E Neide Bolos e Buffet Que gravou comigo, né? Que nos recebeu Também está ligadinha aí no programa E vai ser fácil de encontrar a receita lá, viu? Ela lembrou aqui Está no Instagram Neide Bolos e Buffet A receita e o vídeo vai estar lá Quero mandar um abraço também para a Ângela Santos Que está nos assistindo Interagiu aqui pelo Zap, né? Boa noite, meu querido Que programa maravilhoso Estou amando o tema E a convidada, Maura Cruz Beijo a todos Beijinho, Ângela Anjinha Beijo Bom, vamos falar, Maura Sobre o workshop, né? Ranier, se puder colocar o cartaz Olha aí Já tem data, viu, pessoal? 13 e 14 de janeiro de 2024 É um sábado, né? Das 8h30 às 12h30 E das 13h30 às 18h30 E no domingo Das 8h30 às 12h30 E das 13h30 até as 15h30 No domingo Termina mais cedo um pouquinho, né, Maura? É, sim Explique para a gente como será Essa dinâmica presencial Que vai ser lá no CIVI, né? Inclusive, você vai reforçar o seu contato, né? Porque você está nessa responsabilidade das inscrições, né? Das inscrições, exatamente Como vai ser? Como é que vai acontecer? Olha, esse curso de Enneagrama Na verdade, eu fiz a formação em Enneagrama Para ser facilitadora de Enneagrama E quando eu tinha um programa essencial Inclusive, eu trouxe convidados sobre os tipos De determinados tipos Para conversar com isso Deu entrevista sobre o Enneagrama na minha vida Então, assim, eu já dei cursos de Enneagrama Mas eu tinha um sonho, desde a minha formação De fazer parte do IESH Que é o Instituto Enneagrama Xalão Que não é o Xalão que nós conhecemos Esse Xalão é uma comunidade Que tem Fortaleza de padres de Portugal Que vieram para Fortaleza e se instalaram lá Então, o Instituto Enneagrama Xalão Eu tinha um sonho de ser facilitadora do Instituto Só que para fazer parte desse Instituto Você tem que ter um convite da comunidade E tem critérios Então, eles são muito criteriosos E eu fui convidada no ano passado Graças a Deus, fiquei muito feliz Eu fui convidada E esse é o primeiro curso Que eu vou dar pelo IESH Por que eu queria ser facilitadora do IESH? Porque é a única escola Que trabalha aqui no Brasil Em Portugal, principalmente Mas ela é conhecida mundialmente Mas tem sede no Brasil e Portugal E é uma das... É a escola que trabalha com Enneagrama na espiritualidade A espiritualidade A luz da espiritualidade E é isso que me interessa É não trabalhar só a personalidade Porque para mim, ficar só na personalidade Se der lei Leva ao desespero Leva ao desencontro A gente precisa ter Dessa força maior que existe Dentro de nós E que é o que nos mantém vivos E atuantes É o motivo de estarmos aqui Por isso que eu trabalho com Enneagrama a luz da espiritualidade Eu vou dar o curso Mas tem a foto de Aninha Que é a Ana Maria Andriaza Que faz parte do IESH Da diretoria Por que é que tem a foto dela E não a minha no cartaz? Porque é o primeiro curso Que eu vou dar pelo IESH E como eu estou nesse período De acreditação Eles são muito criteriosos Aninha vai vir Para assistir o curso Para dar o curso junto comigo Ou assistir ao curso E assessorar E ver se eu estou seguindo Os padrões de qualidade do IESH Isso vai ser muito bom Porque quem puder participar Vai estar nesse ciclo De aprendizado Isso E vai estar com uma pessoa Que já é credenciada Que faz parte quase que da fundação Ela está Não desde o início Mas ela entrou logo após o início Do IESH E tem uma vasta experiência Mais de 20 anos com Enneagrama Então vai estar com uma pessoa assim Maravilhosa Que é a Aninha Minha grande amiga Então vamos reforçar Maura O seu contato Porque o pessoal que está em casa Deve estar interessado em participar Como é que faz? Liga para você Se inscreve Como é que vai ser? Olha Liga para mim nesse telefone É o telefone do meu WhatsApp 999883106 Ou pode entrar também Em contato pelo Instagram Eu não divulguei no meu Instagram Mas quem quiser falar comigo Pelo Instagram Maura Cruz É essencial Né? Pode também mandar mensagem por lá E vai ser em janeiro E olha gente Eu digo a vocês Vale a pena Ciderley Se você fizer E não mudar O seu conceito De você mesmo Se você não tiver Um novo olhar Para você Bem mais amplo De quem você é De o porquê Que você é assim Eu Devolvo o seu investimento Porque até hoje Eu não conheci Quem fizesse o Enneagrama E realmente Não mudasse O olhar sobre si mesmo E sobre os outros também Mauro O pessoal que está em casa Pode estar perguntando Quanto é o investimento Você pode divulgar? Posso Com certeza O investimento Da primeira etapa É 540 Nessa primeira etapa Nós vamos ver teórico Nós vamos ver Os nove tipos De personalidades Na segunda etapa Porque aí Só pode ser um mês Depois no mínimo Porque é muito conteúdo Para você processar Mexe muito com você E tem mais Eu estou colocando De bônus Nesse curso Eu estou dando De bônus Depois do curso Duas sessões Comigo No consultório Para poder A gente conversar Sobre esse processo Interno Pós-evento Pós-evento Maravilha Como é que você está Processando tudo isso Internamente E como é que está E como é que está sendo Para você Então vai ter Duas sessões Comigo Que está incluso Nesse valor De 540 Que é o valor Do curso Que pode ser parcelado Também Muito bem Muito bem colocado Karina Grande oportunidade Da gente mergulhar No processo De autoconhecimento Aprender mais um pouco Esclarecer mais dúvidas Muito muito Porque no programa De televisão É super rápido E bom saber Porque Mauro Já atende Há algum tempo Teve essa oportunidade De estar com uma pessoa Também de muito tempo E está na nossa cidade Que agora é presencial Exatamente Aí na segunda etapa Lá a gente define A segunda etapa Junto com a turma Na segunda etapa A gente vê Os caminhos de crescimento Como é que eu saio Dessa minha personalidade Como é que eu Aprendo a transitar Pelas outras personalidades Porque eu sou o todo Eu tenho característica De todas Apesar de eu atuar Muito em uma só Ciderlei Eu gosto muito Da analogia De uma casa Com nove quartos Quando a gente é criança Que a gente não tem A personalidade ainda definida A gente transita Pelos nove quartos Que são os nove tipos E todos os ambientes Só que tem um quartinho Que a gente gosta mais Que a gente se identifica mais E vai ficando mais Naquele quartinho Que é o quartinho Da nossa personalidade Então a gente termina Fortalecendo Uma das nove personalidades Que é o que nós Atuamos mais Que mostramos também Então a segunda etapa Do Enneagrama Ela nos traz Para esses caminhos Como sair desse quartinho E voltar a transitar Nos nove quartos E a terceira etapa Do Enneagrama É o Enneagrama Da essência É um outro símbolo Onde a gente trabalha O nosso encontro A nossa essência divina Em nós Como é que a gente Trabalha essa luz Essas ideias sagradas E as virtudes Como é que lida Com isso Isso Bom, eu quero pegar O gancho do que Mauro falou Que é a característica Da espiritualidade E chamar o nosso quadro Do Minuto Do Assinante É um quadro Que a gente traz Coisas Muito específicas Direcionadas Aos assinantes E eu quero trazer Nesta semana O clipe do Natal Apesar de estar rodando Na programação toda Eu não tive a oportunidade De comentar a respeito Então eu quero chamar agora O quadro Minuto do Assinante Vamos apreciar o clipe E na volta Eu vou pontuar Algumas questões Para que vocês entendam A mensagem desse ano Música 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 Quem conhece o clipe Do Natal da Cid Vai recordar Que desde 2014 Para cá Já foram 10 anos Do projeto Luzes do Sertão Tem o projeto Do Natal da Cidade Que é Luz do Sertão E tem a música Que é de minha autoria Que eu criei justamente Para que a gente Transformasse em clipe E pudesse contagiar Esse clima natalino Contribuir com o projeto Do Natal da Cidade Então nós fizemos A produção musical Com Jailton Carlos Quero parabenizá-lo novamente Ficou lindo Fiz de propósito Uma versão instrumental Ela não foi interpretada Não foi cantada Pelos artistas Na verdade Foram 36 cantores Ao longo desses anos Todos De clipe Clipes belíssimos Todos estão lá Pelo Youtube Vocês podem procurar Falando em Youtube A gente teve Um probleminha técnico Uma incoerência Com o Youtube Que parece que interrompeu Mas não se preocupe Porque a produção Depois vai colocar O programa todinho Na íntegra No Youtube Mas quem tiver Pelo Facebook Está assistindo Legal Sem intercorrências E pelo site E pelo site Também Se não me engano São três plataformas Diferentes Que o assinante Que não está Em Acarim Corrajo Novos Pela TV Pode assistir Fora E na verdade Quem está fora Dessas cidades Consegue ver Pela internet Por essas três opções É Facebook Youtube E o próprio site Da CITES Então voltando ao clipe Nós fechamos Com chave de ouro Por quê? Porque no próximo ano Maura 2024 Nós já estaremos Em Santa Cruz Se Deus quiser E o clipe do Natal Do próximo ano Será produzido Todo em Santa Cruz Então já vai ser Outra mensagem Vai ser outro conceito Não será mais A música Luzes do Sertão Será uma outra canção Que a gente vai dar A oportunidade De mostrar Os artistas Daquela cidade Também Então realmente A gente fechou Esse ano O ciclo Da canção Luzes do Sertão Eu fico muito emocionado Com sensação De dever cumprido E claro O Natal de Corrarnópolis Continuará sendo Luzes do Sertão Independente Da música E vocês perceberam Também Que a gente explorou Mais o que A questão Família A questão Dos momentos De oração Nas igrejas Tivemos essa parte Artística Com o balé Não fizemos Aquela coisa Mais A decoração A luz Na rua Como de costume A gente sempre mostrava Porque o objetivo Era muito claro Mostrar Como a cidade Estava ficando Bonita Com aquela decoração Então De propósito Eu não Enfatizei Essa parte Porque as cidades Aliás Não só Corrarnópolis A Caria Também está Muito bonita Lagoa Nova Serra Corá Parece que a região De Seridó Tomou gosto Pelo Natal E as cidades Estão caprichando Na sua decoração Dos espaços públicos Então acho que o nosso clipe Mostrou isso muito bem E fechando o ciclo Com essa coisa mais espiritual Mais família Né Karina A mensagem Que a gente deixa Esse ano É isso É No Natal Um pouco de chão É isso É a realidade Do Natal Que é o que? O nascimento do Cristo Né? A gente quer a decoração A gente quer o jantar A gastronomia Os presentes Mas o que é que tem De mais importante Por trás de tudo isso A confraternização A família E o encontro Com o nascimento De Jesus Cristo Que é algo Que está no calendário E por isso O nosso tema de hoje A união O autoconhecimento Né? Para que Como a Maura disse A gente pode ser melhor Né? Isso A gente pode ser melhor Né Maura? E transcender Essa humanidade Então nós podemos ser Um ser humano melhor E a gente não consegue ser Se não for através Do autoconhecimento E sendo um ser humano melhor Você transcende Essa humanidade E chega a sua essência divina A esse Cristo Dentro de cada um de nós Que nós temos Essa consciência crística Que nós temos E que não cultivamos Mas que ela existe Está dentro de nós E está o tempo inteiro Pedindo Para ser vista Para ser lembrada Para ser revisitada E está aí o Natal A grande oportunidade Para isso Muito bem Maura Já lhe agradeço Nós estamos Passamos inclusive Do tempo Eu sabia Era previsível Porque você Com a gente aqui Só gente Que gosta de conversar Tenho certeza De que As pessoas Que estão em casa Curtiram muito O programa Com o tema Proposto Com a sua presença Grandes contribuições Muito obrigado Pela presença Eu que agradeço A oportunidade Espero que as pessoas Entrem em contato Para terem Essa oportunidade De se autoconhecerem E se encontrarem Consigo mesmas Que é maravilhoso E desejar um Feliz Natal Para todos Da casa E você Que está em casa Também Dona Gisele Em especial Um Feliz Natal E um ano novo Maravilhoso Para todos nós Com muita paz É isso aí Karina Galvão Feliz Natal Feliz Natal Para as nossas famílias Os nossos amigos Os assinantes Isso O pessoal que está em casa Nossa essência Nosso pai Nossa mãe Muita saúde Para eles Falando em família Crianças também assistem Prestigiam Um beijo Para Giovana E para Os filhos de Dalvacinho Amiga minha Um beijo grande Jorge Filho E Giovana Bom e assim A gente encerra Mais um programa Simples assim Na semana do Natal Levando você A refletir mais Sobre si próprio Né Vamos Nos encontrar Na ceia natalina Com quem? Com o grande E o maior De todos os convidados Que é Jesus Cristo Que ele seja Como eu falei No comecinho do programa O exemplo Né O exemplo Inspiração Eternamente Para cada um de nós Feliz Natal E até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Retrospectiva 2023 Notícias que marcaram o ano Vamos relembrar os acontecimentos de nossa região Fatos que deram o que falar 29 de dezembro A partir do meio dia No canal 4 da CIDES TV Chegou o Natal de ofertas na Rede Seridó A magia de preços baixos já começou Refrigerante Coca-Cola R$ 7,99 Milho verde fujini O sachê R$ 2,89 Carne bovina cupim Frigol R$ 24,99 o quilo Lava roupas Omo Líquido R$ 8,49 Pernil suíno Ouro Sul R$ 14,89 o quilo A Rede Seridó deseja a todos um feliz Natal E boas compras Ho, ho, ho Final de ano chegou O ideal é você realizar o seu check-up Em exames laboratoriais Aqui no Eulab você encontra resultados precisos Com qualidades e rápidos Estamos localizados ao lado dos Correios Mas se preferir podemos fazer a coleta no conforto do seu lar Vem para o Eulab Participe do aniversário de 3 anos Do Empório do Sertão São muitas ofertas E durante todo este mês Tem dois vouchers Tchau